Olá meninas, tudo bom? Hoje eu voltei com a Tati A gente vai gravar um vídeo um pouquinho diferente Do que a gente tá acostumada a gravar pra vocês aqui no canal Porque não vai ser um desafio Milagre da natureza, que a gente sempre grava desafio, né? Não Mas não vai ser um desafio Eu queria dividir com vocês, eu sei que já passou bastante tempo Mas eu queria dividir com vocês um pouquinho do que eu comprei na Bienal Que teve a Bienal do Livro Em setembro, aqui no Rio de Janeiro Eu quero dividir com vocês um pouquinho do que eu comprei Qual foram as minhas ideias, as minhas procuras E um pouquinho Chamei ela pra gravar também, pra ela mostrar o que ela comprou também Sim, muitas coisas aqui Mas antes disso a gente quer mostrar pra vocês um pouquinho De quais foram as nossas últimas leituras O que a gente tá lendo E depois a gente vai mostrar um pouquinho o que a gente comprou E como os nossos bostos são diferentes Absurdamente diferentes Então se você gostou, vamos lá começar? Trouxe dois livros que eu já li Um que eu tô lendo Só que um dos que eu li já não tá mais comigo Porque é do Marvin Entendeu, né? Ficou confuso Então Um que eu ganhei há pouco tempo do Marvin Eu li é o Quem é você, Alaska? Deixa eu botar na sua cara O que que tá acontecendo? Quem é você, Alaska? Do John Green Eu vou confessar que eu nunca fui muito Sei lá Eu acho que eu tive um preconceito Com o John Green Porque ele estourou com a Copa das Estrelas, né? E eu li um pouquinho O resumo e tal E eu achei muito triste Eu fiquei, caramba, que coisa triste Que coisa horrível Eu vou chorar o tempo todo e tal Aí um belo dia Numa livraria Eu li um pouco da história Do Quem é você, Alaska? E fiquei com muita vontade de ler Aí o Marvin me deu Eu gostei muito da história E quando eu mostrar pra vocês O que eu comprei Na Bienal Vocês vão enxergar que Eu perdi totalmente O preconceito com o John Green Depois desse O livro que eu li Mas que não tá aqui Mas eu vou botar a fotinho aqui Porque ele é do Marvin Eu já devolvi pra ele Não Vou botar aqui nesse cantinho Pra não tapar sua face Foi Abraham Lincoln Caçador de Vampiros É bem legal Eu quero assistir o filme depois Eu vou confessar que no começo Você não assistiu o filme, não? Não Ainda não assisti Porque eu não tenho Netflix Não tenho Netflix Eu não tenho vida É tipo isso Aí eu ainda quero ver o filme Que eu não assisti E assim Eu vou confessar que no começo Tem gente que fala que é bom Tem gente que fala que é ruim Não, assim Se você for levar De um... Falando aqui rapidinho Se você for levar De uma forma séria Pela história dos Estados Unidos Obviamente você não vai gostar do filme Porque o filme não é pra ser Um filme sério Sobre a história dos Estados Unidos É pra ser Uma coisa Fantasia Então você não pode levar a sério Porque senão você não vai gostar do filme Aí eu vou confessar Que tipo assim Eu achei um pouquinho do começo Da trama do livro Meio chatinha Que é contando a infância dele Como foi sofrida Como foi simples Humilde e tal Eu achei meio chato Mas conforme ele foi crescendo Ele descobriu a história dos vampiros Aí foi ficando bem mais legal E o que eu tô lendo no momento É esse aqui Que é o melhor da Super Que são as 25 reportagens Mais surpreendentes Da revista Super Interessante De 1987 a 2012 Eu já li umas 3 ou 4 reportagens Vou mostrar mais de partida Eu tô achando bem legal Eu acho que não é um livro recente Eu ganhei E eu também Da minha chefe A sua parte aqui atrás também Pra deixar as pessoas interessadas Que tem os títulos aqui atrás Ah é Aqui atrás tem os títulos das reportagens Qualquer coisa é só dar pausa E que vocês vão ver E é isso Assim foram os meus últimos livros E o que eu tô lendo O último livro que eu li Eu terminei de ler Deve ter umas 3 semanas Que eu terminei de ler Foi Orgulho e Preconceito Da Jane Austen Da Jane Austen Que é um livro tipo Não tá na linguagem Da época Obviamente Senão não ia conseguir Entender o que eu tô falando E tá com uma linguagem mais atual Tá com uma linguagem mais atual Ah ele foi adaptado né Aqui ó Tradução e adaptação E blá Enfim Aí é um livro assim Não muito grosso Finique Daquele filme Que eu não sei se vocês viram também O Orgulho e Preconceito e tal Eu gostei muito desse livro Porque eu achei que ele foi bem fiel Ao Ou melhor Eu achei que o filme foi bem fiel Ao livro Tinha muita coisa Aí você viu o filme primeiro né É eu vi o filme primeiro Tinha muita coisa Que eles não Que eles tipo Não deixaram de fora Se eles deixaram de fora Tipo eram coisas assim Realmente que Que não eram tão interessantes Eles foram fiéis Aos fatos mais importantes Exatamente Mas só que pra ser bem sincera Agora eu vou falar uma coisa Que até eu fiquei um pouco surpresa Eu achei o filme melhor do que o livro Porque parecia que tinha um pouco mais de drama Do que o livro É assim Eu nunca li o livro Eu só vi o filme E eu gosto bastante Eu acho que O livro também não é ruim As detratações são bem boas Eu só acho que faltou um pouco mais de emoção Que nem teve no filme Entendeu? Mas é muito bom também É fininho Não demora muito pra ler Eu que demorei Mas porque eu tava com preguiça Mas enfim O livro que eu tô lendo agora É A Esperança Jogo Da saga Jogo de Flores O último livro Porque no final desse ano Novembro Em novembro Já vai estrear A última parte E eu ainda não terminei de ler E eu tô com uma lerdeza Pra ler esse livro Porque eu tô ainda na página 56 O nome disso é Faculdade O nome disso é Faculdade Que os meus tempos livres Eu fico lendo Só que eles ficam conversando comigo E fica meio difícil de me concentrar O filme Eu acho que Falando atualmente Desses filmes Tipo Saga Harry Potter Crepúsculo Essas coisas todas assim Esse filme Foi o que foi mais fiel Até agora ao livro O livro é muito bom Eu sou viciada em Jogos Vorace Caso vocês não estejam vendo aqui Eu tô usando aqui O cordãozinho Aqui eu também Aí é muito bom Vocês que são viciados em saga Eu sou viciada em Jogos Vorazes E é isso que eu tô lendo agora E eu espero conseguir ainda terminar de ler esse ano Isso foi o que a gente já leu Há pouco tempo e tá lendo E agora a gente vai começar Com o que a gente comprou na Bienal A primeira coisa que eu não comprei Eu ganhei Eu sou viciada Por Abul de figurinha Aí eu fui numa editora lá Que eu não lembro qual agora E tinha esse aqui É um álbum de figurinhas sobre amor Sobre coisinhas carinhosas Não vieram todas as figurinhas Porque eu fiquei muito bolada Porque eu achava que deveria vir E vem várias figurinhas fofinhas Deixa eu botar aqui pertinho Pra vocês verem Tá vendo? Vem várias figurinhas fofinhas Falando sobre amor Carinho Que o melhor da vida é amar Que o romantismo está no ar E tal, tal, tal Não foi pra muita utilidade É mais porque eu gosto de álbuns de figurinhas mesmo E eu achei super legal Depois eu fui na Acho que foi na HarperCollins Brasil É a editora que tava lá Mas que também vende a nova Da nova fronteira Espera, cara Eu quero ver com a editora Segura aí com a mão Tô falando Deixa eu falar Aí A sacola é da HarperCollins Mas a editora Acho que é a nova fronteira Que eu comprei o Para Sempre Alice Que foi super falada Em uma das últimas premiações de Oscar E tal Eu não vi o filme ainda Eu tenho uma coisa comigo Que eu prefiro ler o livro primeiro E depois ver o filme Pra, sei lá Uma coisa que eu tenho Normalmente se eu vejo o filme primeiro Eu dificilmente vou comprar o livro pra ler depois Sei lá, uma coisa que eu tenho Aí tava todo mundo falando super bem do filme e tal Aí eu vi que tava lá Eu acho que eu paguei 25 reais Vou confessar que os preços Eu não lembro direito Porque a Bienal passou há um tempinho já Esse sábado de figurinha Acho que foi 5 reais E aí eu comprei pra ler E tá na lista pra leitura Fui dois dias na Bienal Eu fui no dia lá Só com a minha amiga Pra gente poder pegar o autógrafo do Maurício de Souza E eu deixei o livro dele ali Mas eu não vou colocar aqui Porque o livro foi tipo um presente Comprei o livro de colorir Da Turma da Amoni Pra poder ficar na fila Pra poder pegar o autógrafo do Maurício de Souza E tá lá o autógrafo dele E a Natália depois coloca a foto aqui Porque eu tô com preguiça de pegar Aí nesse primeiro dia que eu fui Eu só comprei Entre algumas aspas Esse livro de colorir E um livro que custou 5 reais Falando sobre a tabela periódica Pra quem não sabe eu faço química Faculdade de química Aí eu comprei esse daqui Tipo Vou botar na sua cara Eu comprei esse aqui bonitinho Porque olha só Tem tantos desenhos aqui Falando dos elementos Tipo Manganês É aqui ó Os elementos aqui O desenho de algum deles e tal Tipo Não tem muita coisa Obviamente aqui falando aprofundado Sobre os elementos É pra quem se interessar Acho que tem uma coleção Que atrás tem outra É Tem de biologia Física Astronomia Tem de matemática também Eu achei bonitinho e tal Isso daqui é mais voltado pra criança Não tinha como ser tipo muito É legal pra quando Eu acho que pra quando você vai Tipo Dar aula Lecionar E é o primeiro ano Que a turma tá tendo química Por exemplo Tipo a oitava série Aí eu acho que é legal Vale a pena Nossa Olha os mais antigos da prata 3000 antes de Cristo Arrasou Chorei Prei dois livros na intrínseca Que foi o Eu Me Chamo Antônio A primeira edição Porque obviamente né Eu comprei a segunda edição Você ter comprado a primeira né Porque eu não sou dessas Eu não sou estúpida Se você é estúpida Desculpa É Aí eu comprei esse aqui Do Eu Me Chamo Antônio Que são vários poeminhas assim Que o Antônio escreve numa letra Em guardanapos É em guardanapos Que não dá pra entender nada Ah lá Então a gente começou a ficar famoso No Tumblr né É Nossa Não foi no Tumblr Eu já segui ele desde a época do Tumblr Ah enfim Aí que tem vários poeminhas assim dele Que são bonitinhas De poesias e tal Que eu acho que tem muita coisa aqui Que ele escreve Que eu acho que tem muito a ver comigo E é por isso que eu comprei né Eu sigo ele no Instagram Eu gosto das coisas que ele posta O outro livro que eu comprei Na editora intrínseca foi The Playbook Que é o manual de conquista O manual da conquista Do Barney Stinson Da série do High Match Your Mother Que eles ensinam aqui Tipo A como você dar cantadas em garotas É Então quem assistiu a série Sabe que o Playbook É um livro de cantadas Que o Barney tinha E aqui tem todos Menos a última Menos a última The Robin Eu procurei Eu não achei É Enfim Eu achei muito engraçado Isso daqui É pra passar tipo um tempinho assim Rápido Que nem o livro do Michel Antônio Tipo Pra você ler E ficar Mas olha Só pra você Passar um tempinho mesmo E eu acho muito bom Quanto a Thales Foi super controlada Na intrínseca Eu só comprou dois livros Eu já não posso dizer o mesmo Eu comprei seis livros Na intrínseca Eu sabia Eu tinha consciência De que a intrínseca Essa é minha perdição Porque tem os meus livros favoritos Eu fui a intenção De comprar dois Assim Certo mesmo E era pra comprar dois Só que eu saí com seis Os dois certos Que eu ia pra comprar Era O Teorema Catherine Do John Green Também Que eu também li O resumo dele No mesmo dia Que eu li o do Quem é você é lá Acho que eu gostei bastante E o nós Do David Nichols Esses foram os dois certos Que eu fui pra comprar Eu não lembro o preço Eu sei que eu morri Em mais de duzentos reais Aí nessa vibe De estou curtindo muito A literatura do John Green Eu me rendi Ao apropelar de estrelas Ok? Ok Aí eu me rendi Peguei pra ler E tal Provavelmente vai ser um dos últimos Que eu vou ler Desses todos que eu peguei Porque eu vou deixar pro final Assim pra ver Se é isso mesmo Eu não comprei O Cidade de Papel Porque como eu falei Eu tenho essa mania De se eu vejo o filme E eu não quero ler o livro E eu já vi o filme Já fiz até post Do filme lá no blog Se você ainda não leu Eu vou deixar o link aqui No box de descrição E sei lá Vai que um dia eu compro Mas atualmente Eu não pretendo comprar Nenhum dos outros Três Que tem aqui da Intrínse É que eu fui na intenção De comprar Um eu já conhecia Que é esse aqui Que é o Não Sou Uma Dessas Da Lena Dun Que é a menina que escreve Girls Que passa na HBO Aqui a foto dela Tu disse que eu não gostava dela Então Eu particularmente Eu não gosto dela Eu acho a série bem Eu não sei Eu não gosto dela Eu não gosto do personagem dela Na série Eu acho que eu consecutivamente Também meio ranço com ela Sei lá Enfim Aí eu acho que conta Um pouco da história dela Tudo que ela passou Pra chegar até onde ela chegou E sei lá Eu tava afim de gastar dinheiro no dia E comprei mesmo Sem ser muito fã Apesar de que Em todos os locais Falam que esse livro é muito bom E os dois livros Que eu não tinha intenção De comprar e tal Chegou na hora Eu vi Eu achei legal É esse aqui A Mulher Perfeita É uma vaca Eu não lembro Quando foi achar alguma coisa Entre 5 e 10 reais Eu achei ele muito legal Por causa do que tá escrito atrás Sabe aquela mulher Que tem tudo Pode tudo E conhece tudo Que é multitarefa Plena e feliz Que não fracassa nunca Sabe se comportar bem Em qualquer situação E cabe em qualquer roupa Pois é Ela não existe É só uma vaca Esnobe e petulante Que vive na sua cabeça Exclusivamente pra sabotar você Aprenda a tirá-la de lá E prepare-se pra ser feliz Eu achei super legal Acho que deve ser super divertido E o outro que eu comprei É o Recomeço Do Cat Patrick Esse eu vi lá na hora Ele custou 5 reais Tava bem no cantinho Se escondidinho Eu achei a capa interessante A capa me chamou a atenção E fala um pouco Sobre vida Morte Recomeço Isso é morte É sempre o fim E como a moça do Caixa Viu que eu dei uma Super aloprada Ela foi bondosa comigo Pra eu me sentir um pouquinho bem Me deu o bóton De um dia Do David Nichols também Eu tenho esse livro de ali É muito bom E me deu tipo Uma bolsinha assim Bonitinha Bele prínseca Tipo Filha Muito obrigada Por deixar o seu salário Todo aqui Vai em paz Vai feliz Eu concordo com a Natália Também sobre Assim Ah eu não quero comprar o livro Depois de eu já ter visto o filme Então se eu fizesse isso Eu não compraria a maioria dos livros Que eu estou lendo Um deles é As vantagens de ser invisível Eu comprei na editora Roco O filme é muito bom Mas eu acredito que o livro Como sempre seja muito melhor E eu comprei mesmo Porque eu gosto muito desse filme Esse filme tipo Trata sobre Adolescentes assim Que passam por fases difíceis Na escola e tal E esse menino aqui Nossa tem um E tinha um marcador Que eu não tinha visto Três marcadores Tá bom filha Calma Eu gosto muito do Logan Lerma Conta a história dele Mais ou menos assim No filme que ele é tipo Um garoto que tinha depressão E tal Porque a tia dele morreu Faleci esse negócio todo E ele ficou em depressão E eu gosto muito desse filme também Porque tem uma frase Que eu acho que ela me diz muita coisa E também diz muita coisa Pra muita gente Que é Nós aceitamos o amor Que achamos que merecemos Fato É R$50 Mas o box Quando eu comprei Ele veio pra mim Por R$75 Então foi um desconto Pra cada livro De R$5 Faça a matemática 5 vezes 3 15 15 15 15 15 isso Ainda bem que ela faz química Nunca assisti o filme do Milênio Os homens que não amavam as mulheres Eu vou dizer O filme É muito bom Conta então A versão norte-americana Que só tem o primeiro filme Conta a versão Sueca ou Suíça Acho que é sueca Conta a versão sueca Que tem todos A americana é com Daniel Craig Daniel Craig E a Runei Mara É Aí eu comprei o livro Com as três histórias Vai ser o quarto livro esse ano Mas eu acho que não vai ser Com o mesmo autor Porque se eu não me engano Acho que o autor morreu Vai ser com o outro cara Que vai continuar escrevendo Enfim Eu não me arrependo De ter comprado isso Porque esse daqui Tá bom Tô vai caindo Porque esse daqui Vai ser muito bom O último livro que eu comprei Vou poder logo passar pra Natália Foi um livro de receitas Da Dona Benta Que eu comprei Aonde? Eu não lembro Você comprou numa livraria Na livraria Leitura Isso Eu comprei na livraria Leitura Porque essa editora não tava lá É Essa editora não tava lá Que tem várias receitas aqui Eu comprei mais pra mim mesma Gente Porque eu gosto muito de cozinhar Mostra aberta Uma página Só pra ver Deixa eu ver aqui Frango ao curry asiático Gente Quem gosta disso Tem várias receitinhas É dividida em doce Salgado Essas coisas assim Tem até aquelas pastinhas Pra você poder fazer com biscoitinho Se as visitas vêm em casa Tem muita coisa aqui Foi 50 reais Eu esqueci de dizer o preço dos outros Mas enfim Gente Eu gastei 214 reais Esse dia Eu não me arrependo de nada Foi maravilhoso A gente tava guardando de novo A gente tava guardando de novo A minha tatuagem A minha tatuagem só daqui Sei lá A minha tatuagem foi pro saco Aí meninas Eu tenho só mais duas aquisições Que são O marco que me deu Uma delas no caso Que é esse aqui A Girl Boss Que conta a... É um pouquinho da biografia A história e tal Da CEO Da Nasty Girl E eu vi várias meninas Eu não lembro qual foi a editora Foi Da Nasty Girl Grupo Editorial Pensamento É isso aí Grupo Editorial Pensamento Mas a editora é a Seelman Acho que é assim que se fala Seelman Não sei Acho que é E eu vi várias meninas Falando desse livro No Snap No Instagram Eu vi a Camila Cabral Se não me engano Eu vi a Camila Coutinho também Aí eu vi lá Fiquei Aí até Eu fiquei meio assim Achei que tava meio caro Mas falou que tava caro Aí o rapaz Do estante Tudo bem que ele queria vender Mas ele foi super atencioso E tal Falou que a história Realmente era muito boa Pra quem tem ideia De administração Criar um negócio próprio E tal Aí o Margo me deu A minha última aquisição Foi um Jenny Austin Que é a abadia De Northanger Eu acho que é assim que se fala Eu comprei na LPM Pocket Que sempre tem dois estantes Da LPM Um de livros De tamanho normal E um dos Pocketzinho de bolso Aí eu comprei esse Eu comprei esse Super legal E eu acho que eu sou um pouquinho Fã de Jenny Austin Apesar de eu curtir mais Os bizarros Eu posso falar Eu te interrompi alguma vez? Obrigada De nada Apesar de eu curtir os mais bizarros Que é Orgulho e Preconceito Os zumbis E O não sei o que Eu não sei o que lá E Monstros Marins Que eu esqueci agora Que eu comprei Na outra Bienal Razão e Sensibilidade Razão e Sensibilidade Monstros Marins Que eu comprei Na outra Bienal Na Intrínseca Eu tenho uma cadinha Por Jenny Austin E eu comprei esse daqui E é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer coisa Deixa aqui nos comentários De qual livro você mais gostou Qual que você já leu O que você achou Que a gente vai adorar ler Por mais que seja no meu canal Se tiver alguma coisa pra Tati Eu mostro pra ela Acompanha Porque ela não assiste meus vídeos Ela não curte meus vídeos Ela não é nem inscrito no meu canal Mentira Isso ela é Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar em gostei pra mim Porque você ajuda a gente Aí eu fico ciente De que vocês gostam Não, você ajuda ela Você não me ajuda não Caraca gente A pessoa tem que avacalhar Eu não tô avacalhando Eu tô brincando Aí a gente sabe que você gostou Dos vídeos Que a gente grava juntas Aí eu chamo a Tati pra gravar mais Ok? Se você ainda não é inscrito Clica aqui em se inscrever no canal Porque você tem em primeira mão Quando sobe vídeo Por mais que Às vezes fique um ano 259 milhões de anos Sem subir Uma hora o vídeo vai subir Tá bom? Qualquer coisa é só Deixar aqui nos comentários Do vídeo que eu leio Responda todo mundo Aqui no botão de descrição Tão minhas redes sociais Não tem mais uma loja virtual As lojas e os canais que eu indico Beleza? Mil beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau